Não Já é Pedro Já é Rachel e Vini, né? Se ele votar no Pedro, não É, como é que é o nome do outro moleque? No Paulo, se ele votar no Paulo Meu voto seria nela, pelo mesmo critério de sempre Mas ali eu tive Fui burro, minha cabeça explodiu agora Tive que mudar Essa pessoa não tem nada a ver com a situação Mas pela contagem dos votos Meu voto é no Matheus É porque, tipo assim, o Matheus tá com dois votos agora Mas eu acho que ele pudesse votar no Paulo Lá no fundo, meio que tava com um voto, né? Moleque, ele empatou tudo, mané Quem decide? A casa do lado de lá Vamos pegar uma urna Na sorte, baralhinha Eu gostaria de ir contra o Pedro Porque eu sabia que Provavelmente a chance de voltar seria grande Vamos lá, então Vamos sortear O nome que sair daqui vai decidir com quem a Rachel vai pro fim do turno Tá? Quem decide É o Paulo Puta merda, moleque Eu achei que ia ter os três nomes ali É um bagulho que quem saiu vai ter que escolher Eu tô mais próximo do Matheus Me aproximei mais do Vini agora E do Pedro também Mas eu acho que o Matheus corre risco se ele for Então eu vou mandar o Vini Então O que é emblemático, né? É emblemático A Mina tretou com o cara E vão os dois pro fim do túnel, irmão A verdade é essa Então temos no fim do túnel de hoje Rachel e Vini Eu Desespero, né? Porra, tá no fim do túnel Sei lá, o coração tá Caralho, será? Tô com tanto ranço do pessoal dessa casa A minha vontade mesmo era Não ir Ou então ir Com todo mundo Todo mundo sai Só que saiu na casa E boa sorte Tá bom? Tá com papo de eliminada, hein? Tá com papinho de eliminada ela, hein? Saiu chute Pô, chutando o balde assim? Tá nervoso por quê? Provavelmente vai eu Vai tu e ela Caralho, meu coração Vai tu e ela Senhor da glória, por favor Deus, em nome de Jesus Senhor da glória Falei? Eu sabia que era o Vini Vem cá Mais uma vez Eu tava meio que esperando, né? Porque É o que eu falei Acho que desde o início Assim, meio que se gerou um foco Entre alguns grupos E eu já imaginava Por conta de Pior que Mas eu já imaginava já Caralho, eu acredito nisso Não, por quê? Poderia ter ido A Pã falou que ele tá muito próximo delas Alô mesmo Mas a Rachel, que não é? Mas a Vick falou que a Rachel Tinha umas queixas É O Matheus fala com todo mundo A queixa é que a Rachel não transou com ninguém Entendeu? Essa é a queixa Botaram nela porque são um bando de c*** Por isso que votaram nela, entendeu? Porque é assim, né? Tipo assim Parece que todo mundo se come Todo mundo dá pra todo mundo Aí a mina é mais calminha Aí votaram nela Entendeu? Aí foram em cima da garota Entendeu? Ai, gente Ai, olha Ai, cara Eu quero muito xingar eles Caralho, eu tô muito c*** Eu juro pra você Jogou no ventilador, mané Eu vejo Eu, o Bruno A Vick Nós somos personalidades fortes Entendeu? Dentro da casa Só que eles estão um pouco se f*** Eles não estão nem aí pro jogo Eles querem deixar as pessoas Que só comem e cagam Só isso Só fazem na casa Nunca lavou um prato Aí tá Aí quer falar da Rachel? Que isso, mané? Se eliminar essa garota É um erro, hein, Turico? É um erro eliminar essa garota A garota A garota tá entregando Mas foi tua decisão, amigo Mas foi tua decisão Espero que tu volte E aí quando tu voltar A gente conversa Tchau